Menina pra piscina, traga o cheiro azul, vamos lá Vou viver, dele canto bem básico, qual é por quê? Quero mais, quero mais, olha o teu olhar 99, salpidado de amor Aê, 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 aê Aê, 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 aê Pegue, olha o botão, tá linda Eu amor, eu quero te amar Meio norte pra não vá sem lar Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Joga pra cima, baby. La 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 la, yeah 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 La 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 la, I'm so at control Amor! Amor!